Estudantes de graduação e mestrado da UERN desenvolveram uma pesquisa com o tema quem são, onde estão e o que dizem de si os estudantes negros da UERN para apresentar o perfil do estudante negro na universidade e falar sobre as cotas raciais. De acordo com os dados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 56,7% dos brasileiros se autodeclaram pardos, 8,2% negros. Já no Nordeste, a população, 24,8% são pardos e 9,9% são negros. E apenas 12,8% destes estudantes chegam a um ensino superior. Na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com a pesquisa realizada em outubro de 2017, 55% dos estudantes que responderam disseram ser negros. Sinegna UERN é para além da questão de estar dentro da universidade. Sinegna UERN é você ter que enfrentar desafios de chegar na universidade, desde não ter um transporte público no seu bairro para chegar na universidade, num bairro que não tem, desde a questão da permanência, que não há programas de permanência, não há programas de auxílio permanência, programas de pesquisa, de cultura para os negros. Então, acho que isso daí traz algumas dificuldades, mas também é importante a nossa inserção dentro da universidade, para que a gente possa produzir conhecimentos, para além da questão da branquitude e sair da perspectiva eurocêntrica. Estudantes de graduação e mestrado da UERN colheram os dados de 202 alunos do campo de Mossoró, Assu, Paulo dos Ferros, Patu, Natal e Caicó. A pesquisa também perguntou a opinião sobre as cotas raciais nas universidades, e com os resultados, possibilitou a construção de um perfil social demográfico dos estudantes. Nós remoldamos e começamos a estudar a opinião sobre as cotas raciais aqui na UERN. A gente viu uma dificuldade relativamente grande dos estudantes se identificarem enquanto negros, de acordo com os dados que nós apuramos, mas, ao mesmo tempo, os estudantes, independente de se identificarem como negros ou não, eles se colocaram a favor da inclusão das cotas raciais na UERN. Então, para a gente, esse momento é de mais um esforço para a gente estar pautando as relações étnico-raciais na UERN, e para propor a formulação de uma política efetiva, e que não pense só a discussão das cotas, mas que traga essa discussão para o centro do debate e formule outros tipos de ações, tanto da aplicação das cotas raciais, mas se discutir essa temática em todos os cursos, formular outros tipos de política, atividades culturais e outras atividades que estejam em torno da temática das relações étnico-raciais. E após essa pesquisa, quais foram os principais resultados? Como eu falei, a gente obteve de resultados, a gente teve 202 estudantes participantes, desses estudantes participantes, 57% deles são negros, mas que têm a identidade afirmada como negro, não é essa totalidade, então muitos se declararam como pretos e pardos, que é o que o IBGE entende como pessoa negra no Brasil, mas essas pessoas, nem todas essas pessoas que se identificaram como pretas e pardos se entendem como negros. Os resultados obtidos através do método de pesquisa Survey foram reapresentados pelo grupo de estudos e pesquisas em políticas públicas da Faculdade de Serviço Social da UERN. A UERN já tem cotas sociais, já tem cota para deficientes, já reconhece o nome social, e aí a gente precisava avançar na discussão étnico-racial e nas cotas raciais. Nos pautamos no movimento estudantil, que apresentou um documento sobre esse tema, e na produção do conhecimento em serviço social. A partir da inserção do aluno no mestrado, discutindo a temática, do mestrado em serviço social e direitos sociais, discutindo essa temática, nós ampliamos o grupo de discussão e já produzimos várias monografias de graduação, e essa pesquisa em particular, que se propõe a discutir a questão das cotas raciais na nossa universidade. Com os dados em mãos, as pesquisadoras elaboraram um documento para ser entregue no gabinete da reitoria, com o objetivo de implementar as cotas raciais já no próximo ENEM. E a Faculdade de Serviço Social da UERN juntou todos esses alunos para apresentar à comunidade acadêmica o resultado dessa pesquisa. Então, com esse documento em mãos, agora nós vamos reunir a equipe e instituir essa comissão especial para discutir o assunto, tendo o foco de agilizar todo esse processo, porque é total interesse da administração da universidade ampliar essa política de cotas na universidade. E aí